O comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, talente coronel Leonardo Lima, ele reforça a importância da denúncia para encontrar criminosos. Aí, ó, o militar fala sobre o apoio da população no combate às ações criminosas. Põe ele para falar aí. Por favor, população, tem alguma suspeita? Liga 190, liga 181, nos passe qualquer situação que vocês possam suspeitar, que nós vamos averiguar, vamos fazer a prisão daqueles que estão em conflito com a lei e vamos deixar, sim, a sociedade em um local mais seguro para se viver. Participação da comunidade, a gente sempre fala, né, do 181, por aí vai, né.